Atleta, atletismo e maior deficiência, Teofilo Freitas sente abandonado, já foi em conquista a medalha ao San Meão Batimor-Leste e reagem para a Games Rio de Janeiro, San Loura-Sungalo, Luba. Mas que recolhe a prestação brilhante e evento prestigioso refere, mas que a atleta, atletismo e maior deficiência, Teofilo Freitas, atualmente sente abandonado. Eu confesso que a gente tem atenção no Comitê Paralímpico Nacional Timor-Leste, sepente ali, mas que a gente tem mais companhia durante a preparação. A jornalista RTT de Esporto finaliza, Teofilo Freitas confessa que durante a longa alimentação, não se apoiar, mas que a gente tem mais imunidade. Nós atletas, mas que durante o treino, nós temos representado Ida Husi Sepenteli, que a sua companhia inclui o apoio de Roma. Mas nós temos a reunião regional no Nemos, sugerir o CZD no Comitê Paralímpico Nacional Timor-Leste. A total prioridade da atleta Sira, que representa o Neste Timor-Leste do mundo internacional, que eles criam condições de baedade. A gente começou a ter começado em 2020, mas a abandonar os atletas. Ida Husi Sepenteli, que é um evento em cada um grande aliado, que é um grande fim na toda nação. O Neste Timor-Leste, o Comitê Paralímpico Nacional Timor-Leste, nunca deu atenção para Ida Husi Sepenteli, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL